Esse aqui tem mais de um quilo Tem mais Mais de um quilo, pô Olha, meu Olha, maior do que o Amor de Pedro Meu Deus do céu, cara Mais de um quilo esse aí, beza, Deus Esse é pequeno Esse não Dá pra eu colocar ele lá no balde Esse tem mais de um quilo Olha Maior do que a cabeça de vocês Esse foi maior mesmo Olha, um carro 4x1, confirmado